O que é oopersão? Vai no petróleo! Petróleo Arlindo! Petróleo Arlindo! Uma partida! O petróleo vai ser inaugurado, porra? Petróleo Arlindo! Olha o petróleo que é o petróleo! O adversário! Não Rather foi um erro! Foi um erro! Foi um erro! mais uma bola é junto Petrol e Armino aqui do barco Petrol aqui do Brasil eu não estava aqui com presente a piquinha dele aqui do barco Petrol Petrol quer jogar maldade que jogou pela maldade a pessoa no seu teste Petrol vamos ver vamos acompanhar Petrol está ao vivo está ao vivo aqui do barco Petrol joga Petrol está ao vivo está ao vivo barco Petrol é ao vivo é do Brasil para tudo Brasil é do reino da Zema é do reino da Zema E o Petrônio é malvado. E agora? E agora? E agora? Deu esse novo Petrônio? E agora? Vamos ver. E agora? E agora? 15 wayne da partida. Petrônio, arlindo Petrônio. Arlindo de Deus. É! 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 Eu falo aqui, é representado o Peixoto, já errou a segunda partida. E vou dar a parte de uma apolatória, garoto! Muito obrigado! Eu falo aqui, é representado o Peixoto, já errou a segunda partida. É! É! Ficamos pela bola do hotel, porque, infelizmente, perdi a partida. É bem, o Peixoto, né? Isso não, é bom!